Folha TV, apoio Plainge. Um festival que nasceu estudantil e foi conquistando espaço ao longo dos anos e reconhecimento, inclusive internacional. Estamos falando do Filo, o Festival Internacional de Londrina, que está completando 45 anos. Veja só as atrações dessa edição 2013. Não fale assim do seu pai. É a verdade. Ele trabalhou a vida inteira, desde uns 15 anos, naquele buraco. É isso que está matando ele. Não tem jeito. Em algum momento da vida, essa relação entre pais e filhos fica intensa. E esse é o foco de esta criança. Primeira montagem da Companhia Brasileira de Teatro de Curitiba, com a atriz Renata Sorrá, com direção de Márcio Abreu. O texto é do dramaturgo francês Joël Pomerat, que numa linguagem direta, nua e crua, expõe essa relação. O homem vai ficar surpresa de te ver de volta tão cedo? Não. Ela vai ficar contente. O espetáculo já conquistou os prêmios Shell de direção, atriz, iluminação e cenário. Renata Sorrá interpreta sete personagens. Esta criança antecipa um pouco do que vem por aí, na edição 2013 do Filo. Foi um dos espetáculos de lançamento do Festival Internacional de Londrina. E para que as outras crianças, seus coleguinhas de escola, fiquem com inveja de uma mãe tão bonita. Completando 45 anos, o Filo quer ter a participação de 45 companhias de teatro. Uma das mudanças é na data. A edição 2013 e 2014 será realizada em agosto e setembro, por causa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, que serão disputadas no Brasil. E se der certo, a edição 2015 também pode manter essa data. Olha, essa é uma proposta que a gente fez para este ano e para o próximo ano, quando nós teremos a Copa do Mundo em junho, que viabilizaria a realização do festival nesse período. Mas, pode ser. O festival não tem a obrigação de acontecer em junho, ele pode acontecer em qualquer período do ano. Lógico que no verão ficaria muito complicado, porque aí nós não temos espaços com ar-condicionado, por exemplo, que seria muito complicado para o público e para os artistas. Então, ele acontecendo no período de junho até setembro, a gente acha que é possível. E pode ser que a gente mantenha essa data, sim, mas isso não é certeza. Durante a coletiva de lançamento do Filo, que será realizado de 23 de agosto a 7 de setembro, foram apresentadas algumas novidades. Uma delas é a venda de ingressos pela internet. Olha, nós vamos abrir a venda a partir do dia 1º de agosto, pela internet e também no Catuaí Shopping. 40% dos ingressos vão ser vendidos pela internet, online, e o restante 60% só na bilheteria física do Shopping Catuaí. A gente acredita que isso vai facilitar bastante, pelo menos uma grande parte vai conseguir comprar pela internet. Então, isso talvez contribua bastante para a agilidade da nossa bilheteria. E mais, o Cabaré do Filo vai voltar. Será de 29 a 31 de agosto e de 5 a 7 de setembro. É, a gente pretende fazer o Cabaré este ano. A gente está consciente de que ele faz parte da história do festival e nesses 45 anos seria importante que ele voltasse e voltasse dentro dos modos que ele foi criado, com a intenção de unir as pessoas que fazem parte da programação com o público, com os artistas que estão assistindo ou participando de alguma atividade no festival. É a ideia de congregação mesmo, um local onde as pessoas possam se encontrar, discutir determinado espetáculo que eles viram no dia anterior ou imediatamente antes do show do Cabaré. Então, é um lugar de confraternização. Para a edição 2013, já estão confirmadas 27 companhias, 6 internacionais. A programação ainda vai ter outras. A presidente de honra do Filo, que acompanha o festival desde o início, lembrou como eram os ensaios na época da censura. E um festival que começou na época de chumbo, em 1968, e quando era proibido. Nem se podia falar. Nós acho que começamos até porque eles não tinham nem ideia que podia estar acontecendo aquilo. Mas quando eles tiveram ideia, eles marcaram bem. A coisa foi feia, né? E nós tínhamos que driblar a censura. E a gente acabava se divertindo, porque, por exemplo, a gente estava fazendo ensaio lá naquele teatrinho do Café, ali do Instituto do Café, pequenino, né? E estávamos fazendo um espetáculo, não me lembro bem qual era, um dos primeiros que nós fizemos. E nós dávamos um tom mesmo de revolta, o tom que tinha que ser dado, que eram todas peças políticas mesmo, né? E de trabalho social. E então, de repente, ficavam duas pessoas lá na porta, vendo. Aí, quando ia chegar a Polícia Federal, eles iam assistir os ensaios, né? Então, eles davam sinal e os atores no palco mudavam tudo. Então, aquilo que tinha que ser falado com força, porque, não sei se, não sei o que, mudavam até palavras. Era muito divertido. A gente não aguentava. A gente saía de perto e ia rir lá longe. Nietzsche Jacon também lamentou a ausência do Ouro Verde e de um teatro municipal. Não precisamos de um teatro grande. A gente faz em qualquer lugar o teatro. Você pode fazer em qualquer lugar. Mas, há espetáculos que você só pode fazer num teatro. E, então, o Ouro Verde é indispensável. Até porque ele é uma obra-prima, erguida por uma planta do Artigas, um grande arquiteto da nação, né? Do Brasil. E ele recebeu gentes extraordinárias. Nele, a história do Ouro Verde tem que ser contada um dia das pessoas que passaram por lá, as coisas que aconteceram, aquelas que foram doídas e aquelas que foram grandiosas. As obras do teatro que está aprovado no projeto estão em andamento. Então, existe uma previsão até março de 2014 para a utilização da primeira parcela da verba e aí fazer as obras de terraplanagem, fundação, estrutura que vai ser guida, enfim. A partir daí, nós temos um valor aprovado no orçamento federal. Hoje, é um valor de 40 milhões. É o que está lá colocado no orçamento. Se a gente conseguir a liberação desse recurso, no ano, né? Então, esse ano e no ano que vem, a gente já dá continuidade. E, assim, é muito importante, por quê? Porque o prefeito, né? Ele abraçou essa construção e ele entende isso também como um fator de desenvolvimento da cidade, né? E a questão de termos espaços, ela é urgente. Mas com ou sem Ouro Verde e Teatro Municipal, o Filo segue adiante. Afinal, são 45 anos de história, de identidade com a cidade e de reconhecimento até internacional. É um festival muito importante. Se a gente considera que ele vai fazer 45 anos e essa é uma edição, você não tem interrupção. E, a partir dele, a gente tem tantas coisas, né? Ele é importantíssimo para a cidade. A memória cultural, a existência cultural de uma série de coisas aqui na cidade passou pelo Filo. As pessoas que acompanham o festival podem ter certeza que nós faremos mais uma grande edição do festival que vai contribuir ainda muito mais para a história cultural da cidade. E, a partir dele, a gente tem que ir embora. E, a partir dele, a gente tem que ir embora. Obrigado.